Uma exposição em que não há nada para ser visto. O que os visitantes experimentam é o mundo das pessoas com deficiência visual. O projeto Diálogos no Escuro já percorreu 40 países e atualmente está em cartaz no Rio de Janeiro. Você reagiria se o mundo tal qual conhece, de repente, se transformasse? Se cores, feições e luzes, em um instante, desaparecessem? Uma exposição em cartaz no Rio de Janeiro, em São Paulo, propõe esse desafio. Estou entrando aqui no escuro. Diálogo no Escuro, a gente considera uma exposição sobre relações humanas. Por que isso? A gente não está expondo objetos. A gente está expondo uma experiência multissensorial, onde você entra num espaço totalmente no escuro. E o que é principal é que o seu guia nesse ambiente escuro é um deficiente visual. É a inversão de papéis. O projeto foi criado há 26 anos na Alemanha. E desde então, vem fazendo com que visitantes experimentem alguns minutos de falta total de visão. Você sente as dificuldades que ele tem no momento em que ele está tentando fazer as atividades menores. As pessoas passam a entender as dificuldades e querer ajudar muito mais um deficiente visual na rua. A exposição já passou por 40 países e recebeu mais de 8 milhões de visitantes. Em cada lugar, o projeto é adaptado trazendo elementos do cotidiano local. Aqui no Rio, por exemplo, foram criados ambientes que simulam um passeio ou um quiosque na praia ou uma caminhada no centro da cidade. Essa também é uma oportunidade para quem, geralmente, não tem espaço no mercado de trabalho. Ao redor do mundo, a exposição já empregou mais de 7 mil deficientes visuais. O cego total no mercado de trabalho é muito difícil. E no diálogo, não. No diálogo, quanto mais cego, melhor. Aqui é uma troca de papéis. Na rua, eu preciso de você. E nesse espaço, você precisa de mim. E esse projeto, para mim, é o máximo. Para quem aceita adentrar a escuridão, a experiência é inesquecível. Está aqui aonde mesmo? Vem seguindo a minha voz. Eu sei prestar mais atenção nas coisas que estavam à minha volta. Além do visual. Nos sonhos, nos cheiros, nas sensações do tato. Uma lição de empatia e solidariedade. O Manu, que foi nosso guia, falou bastante da experiência dele. E de como ele construiu uma nova vida sem a visão. Então, isso é um aprendizado que a gente leva daqui com a gente. A exposição Diálogo no Escuro fica em cartaz no Rio de Janeiro até o mês de outubro no Museu Histórico Nacional. A exposição Diálogo no Escuro está ficando em cartaz no Rio de Janeiro.